Eeeh, 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 eeeh Para essa vida, para conquistar a minha vida A minha veio Sempre me chupa bem, mas eu sei É o fogo que ela quer Salve no punk Ele trouxe o que fez Deixa eu te trai, deixa eu te trai Bota de uma barra lá O meu preto não faz sangue porque é gris Tem aqui nesse pin, gente não dá nem pra ficar triste Tem um salve no punk Ele trouxe o que fez Esse perco, o que fez pra minha vida Tira o sangue da sua pele Fiz se tu mexer com a minha gang Gente falsa na minha cola gang Tem meu talent, joga René na taça Cabeça dói que farsa Tem 25 palavras de trans e hoje tem Sem stress Quero cash, tudo flex Porque mano eu vim do nada Busco conhece